a rede na área para mais um videozinho hoje estamos aqui com deadlink cara até combinou né com o cenário aqui da minha webcam tudo meio roxo né rosa sei lá desde link um fps cyberpunk de tiros intensos com elementos rogue light eu peguei a chave dele consegui a chave dele aqui pro play 5 inclusive obrigado aos devs aí pela chave e vamos testar né vamos play aí para ver se é bom cara no trailer que eu vi era bom tá por isso que eu pedi a chave mas vamos ver vamos ver se realmente é é o que parece né o português o português só já gostei da trilha sonora tá vamos aqui em options vamos ver o que tem aqui violência explícita outra ou aqui por cyberpunk já curti pô eu sou muito fissurado em cyberpunk né vocês já podem ver aqui a verdade para quem quem nunca viu deixa eu mostrar aí ó né se você é novo nesse canal ó cara eu sou da ara saca mano ó e a cyberpunk é muito bom mano sou fãzão cyberpunk o indicador de habilidade não controles provavelmente a sensibilidade vão mudar né não quero gatilho adaptável o que para mim e atrapalha a granulação campo de visão até em 100 e tá vamos ver nada para mexer não já tá tudo no esquema né o que é porque que tem inglês e do like to play the tutorial quero quero vamos jogar tutorial aí o ambiente otimista futuro que todos sonhamos esse futuro é aqui está o fosco ou fuscamente claro com as luzes neon e os leds piscando otimismo porém só é experimentado com o coquetel certo de neurotransmissores ou glitch nas suas sinapses cibernéticas não entendi nada a legenda moça e você tá falando que não dá para ir para missão ainda vamos treinar primeiro ó tá dando boot aí no sistema né na minha cabeça provavelmente o cara é maneiro né pô eu acho muito massa as estéticas no cyberpunk e compilhando shaders caramba até nesse tempo tem que compilhar shader e o maker agency proud e deixe sua agência orgulhosa a a a a não falei para vocês tem que mexer na sense está bem pesado a mãe e o que a legenda e eu não vi e você tinha legenda hoje né botar um set aqui para ver como é que é chovei que tinha legenda o nome da dublagem cara eu acho que não tem legenda não né e eu acho que não tem ou tem o jogo eu acho que não tem não bom enfim eu vou traduzindo né conforme eu souber cara meus dedos tá muito duro porque tá frio e a gente lembrando deixa o lequezinho tá deixa o lequezinho se inscreve se você não é inscrito eu tô sempre trazendo novidade a gente principalmente jogos indies e a temos pulo e deixa o boneco não corre tá eu tenho corpo eu não tenho corpo eu peguei a bazuca e eu pego eu peguei como que eu troco eu peguei e o da fran tem inspecionar arma ainda vamos que eu troco de arma querido peguei bazuca não peguei e a e o o caramba tem animação Zinho tudo que abre esse bolso com corpo e pressione X para mais detalhes a tem vídeo Zinho do que é para fazer tá bolos construtoras se bolso da comunição de armas elas podem ser quebrados com a tá corpo a corpo tá e a e o volume tá de boa aí para vocês eu tô achando tá muito alto mano calma aí e baixar um pouquinho lá não sei se tá muito alto aí para vocês e será que tá alto vou baixar mais um pouquinho vai vai ué tá quebrado um soco isso aqui não entendi e aí 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 e lembrando que o jogo é roguelite né então provavelmente a gente vai morrer várias vezes para ganhar as habilidades né para ir melhorando o personagem e é que uma bazuca um ri cara desculpa e vocês quebrar as bolas e aí geralmente esses jogos são rápidos né frenético Vai com outra Nossa O cara saiu com a potations ali Uma animaçãozinha da arma Que isso O que o outro botão faz Não faz nada Cara, os covandos são bem simples Estatus de marcado Quando mortos os inimigos marcados deixam cair recursos Escudo e munição Tanto primária ou secundária Montar inimigos marcados é essencial Para sua sobrevivência Qual é o inimigo marcado? Não entendi Pega o rapel Anzolador Tá calma aí Para puxar Apertei errado Ah, tem um rapelzinho aí Interessante Interessante Ué, agora não foi Acho que eu aumentei demais A sense Use o embaralhador R1 contra um grupo de inimigos Vai, onde que eu gasto isso aqui Ah, tá ali Tá Olha o cara metendo a bicuda Ah O jogo não me ensinou A usar o Usar a life, né Ai, cortei errado Use o embaralhador Tô sem embaralhador É, dá para fazer Olha a arma toda suja Cara, dá para fazer Uma gameplay bem frenética, né Granada? Mike o inimigo com granada Calma, calma, calma Olha que eu errei Cara, os efeitos são maneiros O som também, né Projéteis de taser Ativar Escolha sua recompensa Ah, só tem esse Ah, não Peraí Inventário Detalhes da matriz de implante A esquerda Inventário do seu traje de combate A esquerda você encontrará Matriz de implante Ah, são os As habilidades São perks, né Para aumentar as coisas Aqui que a gente tem Cara, vou aumentar O que que eu aumento? Ou não é para aumentar nada? Deixa eu ver Não, não é para aumentar nada Só está mostrando Ativadores estão vinculados A certas ações Próximo tiro Dará efeito de choque Tá, então Os perks que a gente vai pegando, né É É, daí você vai montando Ali, ó Tá o loadout Vai montando, né Pra quem não tá entendendo É meio que um returnal, sabe? Não sei se Ele vai jogar o returnal Mais ou menos A melhor vibe, tá? Isso Eu só não sei se eu ganho Eu só não vi se eu ganho Nossa, eu errei todas as granadas Se eu ganho life dos bonecos também Ou é só shield? Eu acho que é só shield, né? E eu não vi se eu Se eu tava dando dano de choque mesmo Tá, beleza Beleza, tutoras Ok, ok Corrupção, ok Tem que lembrar os comandos Caí no limbo Eu me matei? Ah não, era só isso Achei que eu tinha me matado Na era do jogo Enchalagem Enchalizing Ah, agora tá em português Ah, um bug quase me matou O protocolo de deadlink ainda Acabou e eu não sei porquê Eu nunca queria que o pai do diretor Enda em um estado vegetativo Ah, falando do diretor Ele vai chegar na HQ Lá, maravilhamente Revolver do Congresso Eles precisam de nos ratificar Ah Odex Era o trilho sonora Que já me pega fácil Começar a simulação Olha, eu sou esse? Soldado A minha câmera tá na frente, né? Mas eu vou ler pra vocês O Android remoto CSA básico Equipado com ferramentas de destruição Testadas e comprovadas Uma espingada E um lançador de foguetes O rapel anzolador Permite emboscadas rápidas Enquanto o campo de força Embaralhador Incapacita vários alvos Em ambientes próximos Esse traje de combate Cabe com uma luva Nas transferências militares Do CSA Muito robusto Graças a vários sistemas Redundantes E sem exageros Mesmo em comparação Com modelos mais avançados Ah, então eu sou um robô Eu achei que era tipo Uma pessoa É, mas vai liberando Outros lá em cima Tá vendo? Esse é o loadout O espingarda Bazuca Tem rapel Então vamos começar, né? Uma espécie de robocop? Ó Inicia Lembrando que eu tô jogando No Play 5, tá? Mas ele tá disponível Pra outras plataformas Aí Deixa o likezinho Não esquece Se inscreve Deixa o likezinho Me dizem se vocês estão curtindo Esses jogos, né? Vocês preferem que eu traga Em live Ou gravado, assim? Quando é pra apresentar esses Esses games pra vocês Caramba Caramba Frenético 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 Bagulho Ah, tem um Tem uma quantidade de inimigos Pelo mapa Entendi 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 Granada Tá aí Ali em cima? Ah, é aqui embaixo Ó Daí A gente escolhe o upgrade, né? A cada estágio Provavelmente Fogo explosivo Granadas Causam 50 mais de dano Causam 25 mais de dano A inimigos pesados Ter mais dano de granada É bom, né? Ele recupera uma granada Reduz o tempo de recarga Em 5 segundos Não Cara, vamos pegar pra inimigo pesado, né? Granadinha Eu deixo pra depois E aqui Deixa eu ver Que a gente pode Pode melhorar aqui Troca de ar Não Embaralhador Ele vai alguma coisa aqui Que eu tenho que colocar Deixa eu ver Dá pra melhorar? Não Só tá mostrando Opa, não Calma aí Ué Ah, eu escolho Onde eu coloco o perk Ué, mas o negócio é pra Bom Não sei Vamos ver O que eu tô jogando Vai entendendo melhor O que eu tava falando E vídeos gravados Eu acabo conseguindo Uma qualidade melhor Pra vocês Então Eu acho que é mais de boa Em live Não fica A qualidade Tão boa Eu acho que pra apresentar O jogo é mais maneiro O jogo é mais maneiro Arma pesada Créditos Ah, aqui eu troco Mina de proximidade Bazuca com mísseis Bazuca modificada Pra lança granada Bazuca quebra osso Tá, custa 104 Ou eu tenho 104 Mas não tinha mais um negócio Pra cá Ah, eu só posso escolher Um, então Onde eu vou Entendi Trás de combate Pode fazer Se você imprimir munição Então Sabe essas coisas redondas Que você vê espalhada Abra e você recebe o projeto E está Eu tô ali Área 2 de 9 Ah, porra Tem robô Pega munição Aí Elvis Ó, tipo implante Ah, agora só tem implante Mas antes tinha aparecido Todas as opções, né É a impressão minha Escudo temporário As maquininhas aqui, mano Aí embaixo O negócio Consegui subir Ah, porra Agora fui alto Dano cartuchos Dano tóxico Passivo 25 chances De aplicar corrosão Spawn Ó, spawn Um drone Que lutará Ao seu lado Para cada morte Que um drone Alcança O jogador Ganha 5 Ah, não Drone Drone Quero drone Quero drone É, daí eu escolho aonde Eu não sei se o slot Influencia, né Tipo, só vai ativar o drone Quando eu fizer certas coisas aqui Não sei Vamos ver Energia baixa A parte ativa deste implante Requer mais energia Tem energia Tem energia também O negócio se usa Agora que eu vi ali Tá, vamos ver Vamos ver O cara de escudo Ai, tava carregando Ó, meu drone Matou Ó, tipo Agora tem 3 opções Mas eu acho que Eu só posso escolher uma O que eu quero pegar Mod de arma Ou loja E agora Uma loja Ué, onde é que é? Aqui Oi, daí mistura Com um bagulho japonês Pô, eu acho muito massa Módulo 3 necessário Kit médico Restaura 50 de HP 200 pila? Eu tenho 208 Descarte de implante Ah, aqui é tipo Pra se você quiser Ó, slot extra Pra montar a build Ou Acho que é refazer Daí a build, né Pô, mas life Cara, tô com 40 de life Eu não vou aumentar O life, não É, ó Você tem que escolher Uma opção e seguir Que aí você vai Pra um caminho só mesmo Cara, já que eu tô aqui Vamos do life, então Ele vai encher o meu life Quando eu ficar com pouco life Será? Não, não Ah, o cara é forte. Preciso de life, quer dizer de bala. Meu drone está bugando os caras. Cara, eu acho que pega em mim o tiro, né? Explosivo. Acho que aparece uma caveirinha ali quando eu estou mudando, eu acho. Deixo de tempo horário, granado estou com duas. Aqui os bagulho explode mesmo. Um plant. Overclock de traje, reduz os tempos de recar em 40%, passivo, poder de defesa aumentado. Armas causam 50 de dano adicional por 5 segundos e dano crítico. O negócio é dano, né? Só que esse aqui é lendário. Ah, vamos pegar esse. Aproveitar que apareceu um lendário aí. Mas ele usa quanto de energia? Putz, tem que ser full. Ah, eu não vou conseguir usar. Entendi como é que eu aumento a energia, então. Eu vou deixar aqui, mas eu não sei como é que eu aumento a energia daí. Não entendi. Non entendi. Ok, quê? Vou dar Mehrn. Ítி. Não entendi. Não entendi. trabalhar Sith Wipeira? Não entendi. Não entendi. é que vai ter boss Nossa, pode ser que tenha, né? Tá, agora temos aqui, ó, mod de arma. Amplificação neural, isso aqui não apareceu ainda. Led de dano em elementos, escudo, elemental crítico, bazuca. Cara. Escudo os máximos, elemental e crítico. Como é que tá dando na bazuca? 30% de crítico, só que eu perco 10 de HP. Ah, eu vou nesse aqui. Sacrifico o HP pra dar mais dano. É, eu tenho 60 de shield e 30 de dano, né? Não tem. Estou no cap! Estou no cap! Até a hora que eu me tranco eu não consigo ver onde eu estou! Muito frenético! O pau quebrando, né? Quem está tirando um drone? Cadê? Ele está aqui... Cara, cadê ele que eu não estou vendo? Ah, é o robô, pô! Eu achei que era um drone que estava a voante. É que tinha o meu drone junto, né? Tá... Lança um projeto teleguiado que marca um único inimigo. Ganha um salto extra. Dano de espingarda aumentado em 20% por 5 segundos passivo. Capacidade de espingarda aumentada em 1. Putz, os dois são bons, hein? E esse aqui que é pouca energia, o outro requer 2. Cara, vamos ver esse projeto teleguiado, hein? Eu queria usar isso aqui, mas eu não sei como é que eu aumento a energia. Ah, quando troca de arma? Ah, então é isso. É bem o que eu imaginei, cara. Tipo aqui, ó. O perk só vai ativar aonde você coloca, né? Ó, na troca de arma. Quando eu trocar de arma, ele vai ativar o que eu coloquei. E o drone só ativa quando eu estouro as bolinhas. Então é isso mesmo. Faz sentido. Ó, então eu já estouro para... para ativar o drone, né? Ó. Ah! 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 Eu morri Alcanço Tô sem nada Ah, não pegou o stun no cara? Ah, não pegou o stun no cara? Ah Vai pra cima, vai pra cima Ele pra cima Pera Nossa, eu quase fui, tá? Olha o meu life Isso compensou fazer a troca de life pra dano, né? Cara, e daí como é que eu encho life? Eu não tinha pego o bagulho de life? Eu juro que eu tinha pego o bagulho de life, mano Meu shield também tá indo É, preencher o life É, preencher o life Compro um slot de... Como que eu compro? 250? Não tem Vou encher o life, mano Descartar por 125? Pô, mas como é que eu aumento a energia, cara? Quero aumentar a energia pra poder usar, né? Queria descartar Porque se eu descartar eu vou fazer o que? Não vou fazer nada com o negócio Obrigado 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 Vamos tentar, né? Último estágio aí, provavelmente boss fight, né? Aí, ó Spider Raida Ah, tem cara junto, mano Achei que esse é só o chefão Achei que Achei que Achei que E aí O que É, me diga Achei que Achei que Achei que É... É... Eu vou morrer. Oi! O que você tem recebido? Vila peça de ringaria japonesa, eu adoro estudar o modelo real. Pena que você vai dizer parabéns. A gente vai mostrar para eles. Tá. Seja logo que for isso. Tá bom, tá bom, aceito. É, tá bom. É maneiro, é um bom roguelite, mano. Pra quem curte, né? O gênero. Eu gosto muito de testar, principalmente quando é aquele survival, né? Acho muito da hora. Depois você personaliza o personagem, né? Aqui, eu já vou direto para outra área? Eu já vou direto para outra área, mano. Tem sossego, não. Vou morrer. Meu Deus, pegou em mim. Cadê? E de uniconstrutor e abastecimento de munição do espingarda aumentado com dano de bota do comentado é eu vou ter que trocar mano e infelizmente eu vou ter que deixar esse aqui quieto eu não consigo trocar por um que já tem um ato susto E aí Ah não pegou Olha o espulho também E aí 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 E aí